... nesse assunto, porque não era nosso foco. Mas o resultado do que aconteceu durante a pandemia dentro das famílias, hoje está impedido nas escolas. Tem criança levando cerveja para a escola, num lugar d'água. Eu estou citando só um momento, só para vocês entenderem o que está acontecendo dentro das escolas. Tem criança levando aquele branquinho, aquele tal fita de branquinho, sabe? Fita de branquinho para apagar a caneta. No TikTok, não sei se vocês já ouviram falar ou não, o TikTok está ensinando, crianças estão ensinando, crianças, através do TikTok, a se trocar, a inalar esse pozinho, como se fosse uma droga pelo nariz. Ou seja, ele passa assim, adianta você queria que eu não assistia, né? Nem quero assistir, mas eu sei dessa informação, porque falaram que a escola não está grande, não está longe de nós, tá? Na escola que nem a filha estuda, não está longe de nós. A criança passa branquinho, eles se parem de lá, mas você pode ir e lhe dá praticar bruna. Isso é muito sério. Como? Mas, hoje em dia, é virtual também. Então, os amigos deles são virtuales, e a gente precisa estar sempre próximos. Exatamente isso, gente. Por isso que eu falo que nós somos responsáveis por eles. Eu sou responsável de saber o que é minha filha, meu filho está fazendo na internet, com quem que eles estão conversando, quais aplicativos eu permito, o que eles assistem. YouTube, gente, presta atenção. Quem deixa a filha assistir livremente, presta atenção. Eles estão aprendendo essas coisas, e eles estão... 10 anos de ontem. A gente fica chocado, eles estão escrevendo coisas... Não é nada demais, faz mal para o cérebro. Aí, o que eu falei, né? Agora, com essa informação, tudo lá. Eu falei que eu falei, isso já desperta curiosidade para você, a gente vai... Total, para você ir atrás, não se responde, a gente faz mal para o cérebro. Mas, prestemos atenção, ao nosso lado, a diretora da escola, da minha filha, falou que eles estão com um assunto de suicídio dentro de escola, eles estão escrevendo, na parte da porta da escola do banheiro, estão escrevendo coisas terríveis, de morde, desenhos, principalmente no banheiro das meninas. Eu fiquei chocada, tá? Foi por isso que eu me coloquei à exposição para contribuir através desse conhecimento. E a escola... Só lembrar a visão é só com orientação, né? Às vezes, nós, como pais, a gente coloca os filhos dentro da escola e sem seguro, mas nem sempre é. Então, a gente tem o direito, sim, de querer participar da aula, de querer participar, e acontece dentro do ambiente escolar. Porque, às vezes, chega do nosso conhecimento e a gente acha que lá dentro vai ser controlado e não é. Então, a gente tem o nosso direito de poder fazer parte disso. Exatamente. Por ir à paz. E devemos. Por quê? Porque os professores, eles não são formados para educar os nossos filhos. Eles são formados para passar o conhecimento de matemática, português, história. Educar, não. Eles não vão educar. Quem educar é pai, não é o jovem do que? É pai e mãe. É pai e mãe. É pai e mãe. Os professores não têm esse pulso. Eles não têm. E outra, as crianças não respeitam os professores nesse nível, sabe? de obediência. Por quê? Porque não atenderam o mundo dentro de trás, né? Então, aquilo... A gente já ouviu falar, né? Vocês já ouviu falar de criança ou adolescente que bateu no professor? Não. Boa. O que que acontece? Essa criança, esse adolescente, não tem limite aonde? Dentro de casa. Ele não sabe o lugar dele a ir. A mesma criança, um ferida, né? Descundicional, que perdeu a sua identidade dentro de casa, ele vai se comportar fora. Pior quando é ver ou pela polícia fazendo outras coisas e eu não quero nem imaginar, mas eu quero trazer isso para que nós, pais, passemos a olhar de mais perto os nossos filhos. O que eles estão fazendo? Com quem eles estão conversando? O WhatsApp? Amados, os nossos filhos são o domo mais precioso que Deus nos vê no Senhor. É fácil.